É isso aí, a mentira, pega na mentira, puxa o rabo dela, pisa em cima, bate nela, pega na mentira. Já dizia a música do Erasmo Carlos, depois é gravada pelo Xande Júnior, a mentira. Olha aí, eu falei ontem que o bicho ia pegar hoje e hoje o bicho vai pegar. Você ontem foi questionado sobre ter ou não certeza se estava fazendo tudo conforme foi orientado, conforme foi ensinado, não é mesmo? Então eu fiz essa pergunta pra você. E a mentira foi detectada, a mentira foi detectada, se você fez como eu pedi, você detectou a mentira. Ou você chegou à conclusão, sim, estou fazendo tudo o que devo fazer, ou você chegou à conclusão de que não, não estou fazendo tudo conforme foi orientado fazer. E aí neste dilema, você pode ter achado respostas, você pode ter achado desculpas, você pode ter pensado, não, mas é que não é bem assim, eu me adapto melhor fazendo assim, eu me adapto melhor fazendo assado, eu me adapto melhor fazendo de outro jeito, eu acho que isso aqui eu posso mudar. Pode parar com todas essas justificativas, com todas essas expressões, com essas desculpas, porque elas demonstram apenas uma coisa, uma mentira. Você está mentindo pra você mesmo. Se você não está fazendo tudo conforme eu orientei, essa preparação está sendo uma grande mentira pra você. Então, hoje, você vai ter uma missão bem, bem chata, eu diria. Eu digo que é chata, e é chata mesmo. Mas ela é necessária, tá? A necessária é o seguinte, o que você vai fazer agora? Você vai reassistir, você vai assistir novamente, tá? Você vai assistir novamente as aulas do método Focus de Aprovação 2.0. Aulas do método Focus de Aprovação 2.0. Você vai assistir todas de novo, não precisa fazer uma por dia, tá? Você pode assistir todas de uma vez, você pode assistir todas hoje e amanhã, mas você tem que assistir todas as aulas de novo. Pra você não ficar com nenhuma dúvida, pra você não ter nenhum tipo de questionamento de como fazer, de como fazer pra estudar. Você assistiu as aulas do método uma vez, eu sei disso, tá? Ontem nós tivemos um bate-papo sobre, tem certeza, algumas perguntas que eu fiz pra você. Ontem nós fizemos alguns questionamentos e ontem eu levantei alguns pontos que deveriam ser refletidos, que deveriam ser pensados por você. E hoje eu quero que você faça isso. Hoje eu quero que você assista novamente todas as aulas do método Focus de Aprovação 2.0. Dá um pouco mais de duas horas e meia, três horas, se não me engano, todas as aulas. Então você pode assistir elas hoje, pode assistir elas amanhã, sem problema nenhum. E vai recapitular tudo que eu falei pra você. Não precisa fazer os tasks, tá? Os tasks lá, as tarefas, você não precisa fazer, se não quiser. Não precisa. Mas eu quero que você recapitule as aulas do método Focus 2.0 de aprovação. Eu quero saber se você tá fazendo exatamente como eu ensinei você a fazer. Assistindo as videoaulas, fazendo os mapas mentais, fazendo os resumos, fazendo aí as revisões imediatas, semanais, geral. A questão dos exercícios no formato treino aberto, exercícios no formato treino fechado. E os simulados dentro dos objetivos e das finalidades do simulado. Então como faz uns dias, já faz alguns vinte e poucos dias que você assistiu as aulas do método Focus, no mínimo. Se você tá assistindo conforme eu orientei. Eu quero que você assista novamente. Pode assistir tudo hoje. Pode abrir mão hoje do seu tempo de estudo e se dedicar a assistir as aulas, para assistir as aulas. Pode assistir hoje e amanhã, mas eu quero que você assista as aulas novamente o mais rápido possível. Ah, você pode assistir várias aulas na sequência, mas eu quero que você assista de novo as aulas do método. Porque aí sim eu vou ter a plena certeza de que você não só aprendeu o que deveria fazer, mas além de aprender o que deveria fazer, você também aplicou isso, reviu isso e agora sim, isso passa a fazer um sentido totalmente diferente na sua cabeça, passa a fazer um sentido totalmente diferente na sua história. E nós já estamos juntos há 23 dias, 23 dias nesse Plus 30 Dias com você. Eu não tenho dúvida de que as coisas têm um sentido diferente hoje, um sentido diferente do que tinham quando você começou lá no primeiro dia dos seus estudos. Bora lá então? Então, boa aula aí pra você, assista as aulas do método Focus de aprovação 2.0 e voltamos amanhã no nosso dia 24. Valeu, um forte abraço e até lá. Tchau. Tchau.